Rolando pra Dudu Ratamoto, pra Luiz Felipe, lateral da grande área, vai pro fundo, passou pela marcação, bateu cruzado em cima do zangueiro, a bola voltou Luiz Felipe, pra gente de cabeça é gol! 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 Gol da ponte! Na marca de 27 minutos, pensado o segundo tempo, Luiz Felipe fez uma jogada de qualidade, saiu da marcação na linha de fundo e com o peito no pé lançou na entrada da pequenária, nem subiu, só escorou de cabeça e mandou a bola no fundo do gol do Fluminense! Gé, o artilheiro, pra mandar a bola na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra! Vibra, dá pele até o osso, dale macaca, dale ponte preta, dale ponte preta, exama da ponte preta! Passa na primeira fase, se classifica, é o quarto gol da macaca, Gé! Gé, 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 Gé! Camisa 19! É ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele! É ele, o autor do gol! Amplia em Teresina! Ponte preta 4, Fluminense 0 e o detalhe do gol é seu, Valdemir Gomes, diz aí Tigrão! É, no momento é que o Luiz Felipe vai no fundo, ele tenta em duas oportunidades.